É o Marlinho e o Couto Play, mais um rio Vivo me enganando, fingindo está bem Com outra do lado pensando em você Quando você foi eu fiquei sem ninguém Nunca pensei em te perder Tô no grado de saudade, não é novidade Já rodei a cidade, tá ficando tarde Preciso te dizer, tô com saudade de ver o rádio da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela, tu engana esse rapaz Tô com saudade de ver o rádio da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela, tu engana esse rapaz Tamo junto meu parceiro, saiba É o Marlinho e o Couto Play Vivo me enganando, fingindo está bem Com outra do lado pensando em você Quando você foi eu fiquei sem ninguém Nunca pensei em te perder Tô no grado de saudade, não é novidade Já rodei a cidade, tá ficando tarde Preciso te dizer, tô com saudade de ver o rádio da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela, tu engana esse rapaz Tô com saudade de ver o rádio da sua boca Pra disfarçar eu vou fazendo amor com outra Enquanto espero que você volte atrás Eu vou enganando ela, tu engana esse rapaz É por ela, tu enganar que você volte que você volte atrás Você vailling em se passar Savez che healthcare Cheves Buzz PSDB 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 Legenda por Sônia Ruberti